E gente, passageiros de ônibus intermunicipais foram pegos de surpresa em Presidente Prudente. É que uma das empresas que faz o serviço intermunicipal proibiu o embarque e o desembarque de passageiros dentro da cidade. Entenda. A proibição começou a valer nessa semana. Os ônibus da empresa de transporte intermunicipal não podem mais pegar passageiros que queiram descer de um ponto ainda dentro de Prudente, o que já era um hábito. Os embarques podem ser feitos em Prudente desde que o desembarque seja feito em outra cidade. Segundo a empresa, o controle será feito pelos motoristas dos ônibus. A ideia é evitar conflitos com as companhias de transporte coletivo que atuam no serviço municipal. Até porque, né pessoal, essa empresa, a Jandai, ela faz ali a ligação de Prudente com cidades que são bem coladas, como Álvares Machado. Então tem muita gente que acaba utilizando até como uma alternativa para se deslocar dentro da cidade. Agora o motorista tem o direito de se negar, então, a evitar, não permitir que a pessoa faça o desembarque fora da cidade vizinha, ou seja, dentro da cidade de Presidente Prudente. É uma forma, então, de evitar essa concorrência interna, um acordo ali entre as empresas. De certa forma, quem estava acostumado a fazer o uso dos ônibus da Jandai em Prudente, agora vai ter que repensar, refazer a rota, ou então a apostar nos ônibus aí da Prudente Express e também da TCPP, que a partir da semana que vem, né, a partir do próximo mês de janeiro, começa a ter então o projeto Prudente Urbano.